A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. A Comissão Europeia apresentou uma comunicação que reafirma o compromisso da União de defender o trabalho digno em todo o mundo, através da definição das políticas internas e externas da União Europeia para atingir esse objetivo, colocando-o no centro de uma recuperação inclusiva, sustentável e resiliente da pandemia. No âmbito desta abordagem abrangente, a Comissão está a preparar um novo instrumento legislativo para proibir de forma efetiva que os produtos associados ao trabalho forçado entrem no mercado da União Europeia. Este instrumento abrangerá os bens produzidos dentro e fora da União Europeia, combinando uma proibição com um quadro de aplicação sólido, baseado em normas internacionais e que complementará as iniciativas horizontais e setoriais existentes, em especial as obrigações em matéria de dever de diligência e transparência. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Ligue 008 0067 A CIDADE NO BRASIL